Partiu a DCC, mola, aqui em São Paulo, estamos chegando, rapaziada do vlog, estamos aqui, 4 horas da manhã, vamos a São Paulo, a DCC, peça nobrega, estamos comendo, amanhã é só o dia de hidratar, cortar o peso, achar uma sauninha aí para bater o peso, bater meia meia, peça não vai precisar. E agora só para dentro, só o ramo para dentro. O busão já está ligado, partiu, vamos. Fala raça, chegamos em Sampa, viagem longa de busão. Não está ativa, estava previsto para chegar às 9 da manhã, mas a gente chegou às 9, só que em São Paulo tem aquele trânsito bizarro, e aí já pegamos o trânsito logo de chegada. Pegar o Uberzinho agora e vamos tocar para o hotel. Põe? Põe. Põe. São Paulo, Sintra, Alô, 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 Alô! É a tropa do ADCC, moleque! Fechando! De King! Fala galerinha, então vou entrar na sauna aqui agora. Tem que cortar o peso do ADCC, 66kg hoje. A viagem foi bem cansadinha, a gente veio de ônibus. Aproveitei para dar uma descansada aqui no hotel, dormi agora pela tarde. E agora a gente vai fazer essa sauna, para depois dar para a pesagem oficial do ADCC Trials. Tamo junto! Depois eu vou falar mais um pouquinho como é que vai ser, como é que está sendo. E acompanha tudo com a gente aí, que vai ser bem massa nesses dois dias aí em São Paulo. Luz! Dali galera, já estou por aqui fazendo a sauna. Sauna seca. Preciso pesar 66kg hoje, e acabei de pesar ali 68 e 900. Vou chegar lá para pesar hoje na oficial, então tem que ser 66kg. Vou falar um pouquinho para vocês como é que está sendo essa experiência. Estou bem feliz, bem contente. Estou vindo embalado aí de dois campeonatos importantes que eu lutei, que foi o sul-brasileiro, e agora eu sou de América em Balneário. Estou sem lutar sem kimono já faz um tempo, desde o ano passado, cinco meses que eu estou sem tirar o kimono, estou só treinando de kimono. Mas um amigo meu de infância, irmãozão meu, Pércio Nóbrega, teve lutando um evento O Rei da Praia, que foi organizado pelo meu amigo Ramos, há umas duas semanas atrás mais ou menos, três semanas se eu não me engano, e eu acabei sendo o corner dele, do Pércio, na luta, que ele teve uma luta casada, sem kimono no gi, e o Pércio saiu super bem, a gente teve uma sintonia boa ali na hora do corner, durante a luta, e ele se sagrou campeão, então foi muito legal. E na semana passada aconteceu dele lutar o Trials em BH, mas aconteceu dele ir sozinho e tudo mais, e ele sentiu do coração que ele precisava ter alguém junto com ele para estar acompanhando durante a viagem, para estar dando suporte, até para estar respirando a mesma energia de campeonato, a mesma atmosfera ali, concentração e tudo mais. Pois, só que esse evento aí, o ADCC Trials de São Paulo, não estava no meu cronograma de competição desse ano, até porque eu não estou nem treinando no gi, mas ele me botou tanta pilha e falou, cara, vamos comigo, preciso que tu vá junto e tal, para me dar um suporte, e eu pago a tua passagem, pago a tua hospedagem e tudo mais, eu falei, cara, fechou? Só que ele me mandou uma mensagem, era bem no dia que ia encerrar a inscrição, então eu tinha poucas horas para fazer a inscrição, aí eu falei, cara, fechou, vou dar um jeito aqui, vou me agilizar para fazer essa inscrição, aí não deu outro, não pensei duas vezes, abracei a oportunidade para que seja uma chavezinha aí para a gente dar mais prioridade aí para o Nogi a partir de agora, né? E eu geralmente luto bem no Nogi, já tenho alguns resultados bem bons aí, sem pano, me ensaio bem assim durante as lutas, tenho uma parte em pé muito boa, eu gosto bastante de trocar porrada em pé, alguns recursos de quedas e tudo mais, então eu acredito que tem tudo para a gente poder dar um show aí, e soltar o jiu-jitsu sem pensar no dia de amanhã, ou se eu vou estar mostrando para vocês cada detalhe dessa viagem, e deixe o seu like, curte, se inscreva, compartilha com os amigos, pegue a visão, o ser humano é movido a desafio, isso faz a gente se autoconhecer, faz a gente se sentir mais, sentir nosso corpo, sentir nossa mente, trabalhar tudo isso ao nosso favor, de forma positiva, valeu? Pra cima, os... Daqui a pouco já estamos no peso! Derretendo, turma! Tão! Tá de boa, hein, Matão? De boa, irmão! Só mais 100 gramas! Falta pouco, moleque! Falta pouco, irmão! Já quase na hora de bater o peso lá! Tem tempo ainda, tem tempo! São sete e meia agora! Fala, turma! Chegando aqui na pesagem, da estrutura do evento! Tão meia então! Olha! Olha, tá, hein, cara! O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí